A primeira coisa que te deixa feia é o formato que você vai escolher pra sua sobrancelha, e isso é muito importante, porque a sobrancelha é a composição, praticamente, do nosso rosto, né? Ela faz parte de toda essa harmonia que tem no nosso rosto. E uma coisa que acontece muito é que as tendências começam a vir, né? Ah, então a sobrancelha fina é incrível, daí a pouco a sobrancelha grossa é incrível, daí a pouco a sobrancelha pra cima é incrível, a que tem muito pelo, a que tem pouco pelo, enfim, a gente acaba seguindo esse fluxo na hora de escolher a nossa sobrancelha, e nem para pra pensar na nossa simetria natural, né? Então, como que é a minha sobrancelha? A minha, por exemplo, ela é naturalmente grossa, e aí eu me lembro que uma vez eu fui levar minha mãe pra poder fazer micropigmentação, é isso? E aí a moça micropigmentação falou assim, nossa, você tem que fazer também, porque assim, ela vai ficar super contornadinha e tudo mais, e eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se eu caio nessa lábia e faço? Pensa minha sobrancelha que já é extremamente cheia, se eu fizesse uma micro, o que que ia acontecer? Ela ia ficar, tipo assim, totalmente marcada, ela ia chegar primeiro que o meu rosto quando alguém me visse. Então assim, eu acho que as coisas existem, né? A micro, jogar a sobrancelha pra cima, enfim, tirar a sobrancelha, existem pra gente poder aprimorar ainda mais a nossa beleza, porque se a gente tentar fazer tudo que as outras pessoas estão fazendo, pode ser que não fiquem tão boas assim. Então eu acho interessante você entender o que que fica bom pra você. Será que sua sobrancelha não tá fina demais? Ou, ah, eu tenho pouco pelo e aí eu queria ter mais. Beleza, mas será que não tem uma técnica um pouco mais natural, pra não ficar aquela coisa, sabe? Escolher um profissional certo pra poder fazer sua sobrancelha e um profissional que não queira só ganhar dinheiro, sabe? Que ele queira te ver bonita, sabe? Harmônica, em alta, na moda. Eu sempre falo que a gente pode ser tudo, mas a gente precisa ter aquele tempero que é o nosso tempero, né? Ah, eu quero ser igual a fulana, mas dentro da minha realidade, o que que fica melhor em mim? Então ter esse direcionamento é interessante. Então dá uma olhada se o seu formato da sobrancelha tá trazendo, né, a sua beleza tona, se não tá marcada demais por conta de procedimento, ou alguém tirou demais na hora de fazer, enfim. Observa isso. A segunda coisa que te deixa feia... Essa palavra é muito forte, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos ser extremistas aqui. A segunda coisa que te deixa feia pode ser a cor do seu cabelo. Se você tiver com a cor do cabelo, que não é ideal pro seu tom, subtom, contraste, tem um monte de coisa que não é a minha área, mas eu me lembro que uma vez, uma moça veio aqui em casa fazer aquele negócio de colorimetria, que eu nem levava a sério. Eu falei, ai, nem levo isso a sério. E aí ela veio aqui em casa fazer a colorimetria, e na hora de analisar o meu cabelo, ela falou assim, Ai, Letícia, seu subtom, seu contraste, nananana. Por isso pra você, se um dia você quiser ficar loira, a única coisa que você tem que tomar cuidado é pra chegar até aqui. E aí ela me mostrou a diferença das cores, assim. Se eu ficasse loira platinada, e se eu optasse por um, sei lá, um cobre, o quanto isso fazia diferença, eu fiquei assim, Meu Deus do céu! E isso também acontece muito, né? Porque, sei lá, a gente segue uma influenciadora, e de repente, ela pinta o cabelo de rosa, faz luzes, fica ruiva, automaticamente a gente pensa o quê? Vou pintar também! Aí a gente vai lá, pinta, gasta um dinheirão, né? Não consegue as permutas. Faz, chega em casa chorando, quer destruir toda a pintura aí, dar corte químico, porque você mesmo vai pintar por cima. Tô falando isso porque isso já aconteceu comigo. Sério. Então, mais uma vez, a gente tem que entender o que fica bom pra gente, né? Dentro dessa tendência, dessa realidade, dessa mudança que a blogueira fez, o que que eu vou fazer e vai me deixar mais bonita. Inclusive, eu vou dar um ênfase maior nos platinados, tá? Por exemplo, eu de cabelo platinado, gente, pensa que negação. Primeiro, minha sobrancelha não combinaria nunca. Então, assim, se você se acha bonita, tá tudo liberado, não existe certo e errado. Mas é interessante se atentar pra esse tipo de coisa, porque todo mundo vai combinar com uma coisa, mais ou menos que as outras pessoas. Isso é natural, né? Porque somos mulheres diferentes. Então, é super natural. Inclusive, se você é nova por aqui ou novo, se você estiver assistindo e for homem, se inscreve no canal, aperta o like se você tá gostando dessas dicas. Pega esse vídeo, compartilha no seu grupo de amigas, de mulheres, enfim, que ajuda bastante, que são coisas que a gente acaba, né, deixando passar no dia a dia e às vezes tá trazendo a nossa autoestima para o chão. Então, compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários se apresentando e o que você enxerga, assim, que pode ser de melhoria pras mulheres, pras outras mulheres, assim, a gente cria um enorme grupo aqui de mulheres que se ajudam, tá? De pessoas que se ajudam, se tiver homens aqui nesse vídeo também, podem dar opiniões do que eles acham que fica mais bonito ou não, por que não, né? A gente tá aqui pra conversar, eu tô aqui falando o meu ponto de vista, mas não tem certo e errado regra de nada, somos leves, combinado? Aí vem o item número 3, que ele só não é pior que o item número 5, porque o número 5 é, tipo assim, o pior de todos. O número 3 é a falta de postura. A pessoa que vos fala é o maior exemplo disso. Eu tenho muita dificuldade com a minha postura, eu já tava aqui gravando vídeo assim, ó, então esse recado serve pra mim, porque eu tenho peito bastante grande, tem os seios fardos, digamos assim. E aí pesa, gente. Nossa, quem tem, sabe do que eu tô falando, comenta aqui se isso é uma dificuldade, se você tem algum truque. Sério, isso é muito difícil pra mim, mas a postura, ela é tudo. O jeito que você fala, olha só, eu tava aqui fazendo o vídeo falando assim, agora eu tô aqui fazendo o vídeo falando assim, eu tenho muito mais autoridade do que eu tô falando, né? Eu passo muito mais força, poder, elegância quando eu tô com uma postura, então se você tá sem postura agora, você já deve ter se ajeitado na hora que eu falei. Mas se você não tiver, repara e se ajeita, entrevista de emprego, primeiro encontro, qualquer conversa que você tiver importante na sua vida, na sua carreira, um jantarzinho, quando você tá com a postura, as pessoas prestam muito mais atenção em você. Quem já percebeu isso, deixa o likezinho aqui nesse vídeo, isso é muito real. Você chega num lugar, você vê aquela mulher com aquela postura, você pensa, nossa, eu quero ser igual a ela. Eu penso sempre, né? Mas tá difícil, vamos conseguir, eu vou passar o resto do vídeo todo assim. Se eu cair a postura, vocês me corrigem nos comentários, beleza? Essa aqui é a Fridelena, tá, gente? Ela fica lamendoar, né, filha? Porque ela gosta, tá? Se ela estiver tirando o seu foco do vídeo, vocês briguem com ela, porque é ela que manda na casa, entendeu? O item número 4, ele é bem... Olha, eu acertando minha postura. Ele é bem polêmico. O número 4, que é uma coisa que te deixa feia, sabe o que que é? Suas caras e bocas. Mulher, presta atenção nos seus trejeitos. Por favor, presta atenção nos seus trejeitos. E aqui entra um monte de coisa, desde coisas que você é acostumada a fazer e não percebe, até coisas que são assim, meio que falta de educação, falta de etiqueta. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que ela vira o olho pra tudo? Qualquer coisa que ela fala, ela faz isso aqui, ó. Você conhece alguém assim? Cara, acabou o rolê! Acabou! Acabou pra aquela pessoa. Por quê? Ela pode ser linda, tá com postura, enfim, sobrancelha, nossa, ela tem uma sobrancelha perfeita pro rosto dela. Coisa mais linda desse mundo. Ela tem uma cor de cabelo que, meu Deus, encaixou. Só que tudo que ela escuta ou vai falar, ela faz assim, ó. Acabou! Porque a pessoa passa uma coisa de antipatia, de desgosto, de reclamação. E aí a beleza cai por terra, né? Porque a gente sabe que a pessoa pode ser linda, incrível, maravilhosa e tal. Se ela não tem simpatia, se ela não tem educação, você fica meio que broxada, assim, né? Parou de admirar aquela mulher. E isso acontece com os homens também. Homens, confirmem nos comentários. A mulher, que ela é muito... Nossa, acabou! Tipo assim, desanimei, não quero nem conversar. É basicamente isso. Então repara se você vira o olho, repara se você não tem algum trejeito, tipo, de ficar, sei lá, meio... Sério, gente, repara. Sabe quando a gente fica viajando muito tempo? Tem gente que tem isso e não... E não repara. Eu tenho uma amiga, eu puxo a orelha dela sempre, que ela para, ela tem muita postura, assim, tal. Ela é super elegante. Mas às vezes ela para e ela tá assim, ó... Com cara de nojo, cara. E a pessoa vai pensar o quê? Tem gente que, por exemplo, quando tá comendo, come com a boca aberta. Tudo mal costume. Foto de educação, foto de etiqueta, é muito... Pensa você no primeiro encontro comendo com a boca aberta. Ou tá com um negocinho no dente, ao invés de se retirar, fica tentando limpar o dente. Fica limpando o nariz em público, sem perceber. Então são coisas que deixam a gente feia, assim, qualquer ser humano. Inclusive essas coisas de trejeitos, homens e mulheres, pelo amor de Deus. Vai espirrar, não coloca a mãozinha porque fica deselegante. Ou aqui, né, que é mais elegante do que a mão. Enfim, presta atenção nos seus trejeitos como você se comporta, tá? E aí, entra uma coisa aqui também no número quatro, que é o sorriso, né? Quando você não sorri. Fridelena, minha filha, tá com o cocelinho, porque se é falta de educação, filha, fica coçando as coisas, assim, como pode coçar as coisas que a mãe tá fazendo vídeo? A pessoa que não é acostumada a sorrir, raramente ela passa uma boa impressão, né, de ir pra uma outra pessoa que não conhece ela. Então tem que prestar atenção também se você não fica nessa coisa demais de trejeitos e você não é uma pessoa que tá sempre emburrada. Sorria mais. Sorria sempre que você puder. O sorriso é sempre a melhor resposta e a melhor cura. Quando você conhece alguém e você também é inseguro com a pessoa e a pessoa dá aquele sorrisão pra você, assim, tipo, aí você já se sente em casa, né? Ai, que bom. Ela é simpática. Posso conversar com ela naturalmente porque ela é simpática. Tudo porque ela deu um sorriso, entendeu? Então o sorriso é sempre a melhor resposta e o melhor remédio, a melhor cura, tá bom? E agora a última coisa e a quinta coisa que se você faz, certamente deixa feia e isso aqui é o mais importante de tudo que a gente falou. É o mais importante. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa um tema que você quer que eu traga aqui. Eu já até pensei em um. Coisas que eu mudei que me tornaram uma mulher muito mais interessante. Nossa! Pega os meus vídeos do início do canal e olha os meus vídeos hoje. São duas mulheres completamente diferentes, tá? Beleza, elegança, postura, é poder, não tem a ver com sua renda, mas com seus hábitos e eu demorei em entender isso. Eu achei que eu era bagaceira porque eu tinha nascido na bagaceira. Mas isso não tem nada a ver. Se vocês quiserem, curte muito esse vídeo. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu trago mais, né? Inclusive, isso é novo pra mim, falar aqui coisas de mulheres e tal é novo, mas é isso que eu quero daqui pra frente. Então, me apoiem pra eu me sentir segura e trazer mais conteúdos assim. Combinado? Quem já tá no Instagram, comenta aqui também pra eu lembrar de você e quem não tá, vai pra lá. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela e é muito legal. Cinco. Você se acha feia? E aí, minha amiga? Não há nada que eu te aconselhe que vai mudar porque se você se acha muito feia, se você muito não, pouco, mais ou menos, médio demais, não interessa. Se você se acha feia, todas as pessoas ao seu redor vão te achar também. tente fazer as pazes com o seu espelho e com o seu interior. Busque uma terapia, se olha, se entende, se toca, veja o que você não gosta em você e se isso tem a ver com realmente coisas da sua aparência ou porque você fica muito presa na vida de outras pessoas ou num padrão. Busque representatividade, busque pessoas que são como você e comece a olhar pra elas com um olhar de beleza também. Isso foi uma coisa que eu mudei muito. se a gente só fica acompanhando superstars, aquelas mulheres super padronizadas, você acaba achando que aquilo é o padrão de beleza e eu vou te falar que aquilo ali é um pequeno percentual. Pequeninho percentual mesmo, não só da população, mas da beleza também. A beleza tá em coisas valiosas que você tem dentro de você e cada ser humano tem alguma coisa que contagia. Deus fez a gente desse jeito, com essa perfeição, pra que a gente possa espalhar por aí amor e alegrar a vida das pessoas e por isso a gente tem uma beleza que tá dentro da gente. Cada uma tem. Se você não enxergou a sua, se você se acha muito feia, saiba que todas as pessoas também estão achando. Então, tente entender o que te faz se sentir assim. Por que você tá se sentindo assim? Se tem a ver mesmo com você ou se a sua mente tá um pouco bagunçada por tanta influência externa que você escolhe acessar. Tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho